Jornal da Manhã. Estétic Car e Team Porte trazem a Blumenau. Cassino. Cassino. Em uma festa histórica dos anos dois mil. Cassino. Tocando seus maiores sucessos ao vivo. Stay tonight. Entre muitos outros. Dia vinte de julho na RIVAGE em comemoração aniversário de Volney Souza, Ed Lopes e Duda. Team Party a maior festa dos anos dois mil. No comando da festa os DJs Volney Souza, Ed Lopes e Rafael Oxler. Tocando os maiores hits dos anos dois mil. Ingressos antecipados Pub Lanches em frente a RIVAGE e no site ingressonacional ponto com ponto BR. Apoio. Apoio. Estetic Car, Compass e Bela Turismo, Pub Brasil Lanches, NR Cursos, Estúdio 2A Marceneiros, Clebão Soluções Automotivas, Fiden Telecom, JL Tecnologia, Ilumiled Painel de Lé e Júnior Som e Iluminação. Cassino. É dia vinte de julho na RIVAGE. Cassino. Vamos reviver a melhor época da nossa juventude. Team Party. Livre pra dançar. O que vai para ver? Sink! Obrigado.